Esse é um óculos da marca HB, modelo chamado Rush. Olha que bacana, para quem não conhece, ele é excelente para você ter um óculos de grau e transformar em um óculos de sol. Só que o Rush, exclusivamente, tem uma pegada esportiva, mais para bike, para corrida, mas ele tem a sua versão social também. Veja só, quando não está usando o clip-on, ele tem esse acabamento, veja. Preso com dois ímãs bem fortes aqui nas laterais, veja só. Esse óculos é do José, ele fez aqui conosco e ele usa a lente multifocal, longe em cima e perto embaixo. Agora, olha que interessante, além do óculos Rush, ele tem esse diferencial que você pode usá-lo assim ou com o clip-on, com estilo mais esportivo, e é super firme o ímã, viu? Chacoalhando aqui, se imaginando corrida, dando de bike, claro que não vai chacoalhar desse jeito, mas ele fica bem firme mesmo, para você ter uma ideia da força do ímã. E aqui na Vila Ótica, o legal é que você pode escolher a cor do clip-on, tá? De fábrica ele vem assim, uma armação na cor preta com um clip-on cinza escuro. Mas, aqui você pode montar o seu kit, você pode trocar a cor, falar, não quero o cinza, eu quero o azul, ou quero o red, quero o âmbar, esse aqui para poder dirigir de dia também, que é uma lente muito confortável. Não tenho aqui no momento para gravar o vídeo, mas temos a noturna também, que é com a lente tonalidade amarela. E você pode montar o kit, falar, eu quero com dois clip-ons, eu quero o cinza e o azul, ou quero o azul e o red, um cinza e um noturno para dirigir à noite, aqui você monta o seu kit. Mas, em especial, quero dar uma dica também aqui nesse vídeo, sobre como fizemos esse óculos aqui para o José. Além de ser uma lente multifocal, as lentes que estão aqui, é transition. Sabe aquelas lentes que você sai no sol, ela escurece? É exatamente essa lente aqui. Mas aí você me pergunta, mas, se o óculos já é com clip-on? Por que eu vou colocar a lente transition aqui? Olha, são várias as ideias bacanas que você pode usar nessa união de uma lente transition, já com clip-on. Já sabendo que uma lente transition, quem ativa ela é os raios ultravioleta. Então, o sol, a claridade batendo aqui, vai ter a emissão dos raios ultravioleta e logo ela escurece. Quanto mais a emissão de raios bate na lente, ou seja, mais forte está o sol, mais calor, mais ela vai escurecer. Só que a lente do clip-on tem proteção contra as raios ultravioleta, assim como a lente de outros óculos bons, claro. Tem a proteção contra a raio ultravioleta. Então, quando eu coloco esse clip-on aqui por cima, essa lente de baixo não vai escurecer. Ela vai ficar branca, porque essa lente aqui tem a proteção contra as raios ultravioleta. Logo, não vai permitir com que essa daqui escureça. Então, ela vai estar branquinha, a única tonalidade que você vai estar desfrutando vai ser dessa lente. Ou seja, muitos pensam, vai dobrar essa escura e mais essa escura, vai ficar muito escuro. Não, quando você colocar essa por cima, automaticamente essa aqui começa a clarear. Então, vamos dizer que o único momento que você vai ver ela, as duas escuras juntos, é se você está andando na rua, essa lente está escura no sol. De repente, você pega esse daqui e coloca por cima. A lente Transition, ela leva em média, sem a emissão dos raios ultravioleta em cima dela, ela leva em média de quatro minutos para clarear por completo. Logo, nesse momento que você colocou a lente por cima, nesse período de quatro minutos, é onde essa lente vai estar clareando. Logo após isso, ela vai estar totalmente clara e apenas desfrutando da tonalidade do clip-on que você colocar. Então, você pode estar usando ele, por exemplo, quando você está dentro do carro, a lente Transition, um óculos muito legal você fazer uma lente Transition, mas tem detalhes. Motoristas, por exemplo, falam, eu estou dirigindo e aí muito sol, eu quero uma lente Transition. Mas, quando você está dirigindo, o vidro do carro tem proteção contra a raio ultravioleta, então não ativa essas lentes. Muitas vezes ela fica suavemente escura, uma tonalidade bem pequena, que é pelo calor que está entrando nas laterais do vidro, mas o vidro da frente não deixa os raios ultravioletas pegarem nela, então ela não vai ativar. Nesse momento, você consegue pegar um clip-on, dirigindo e transformar ele num óculos de sol com grau. Então, são várias ideias muito bacanas para você conseguir unir um óculos com o clip-on de grau e com a lente Transition. Está aí uma excelente aquisição que o José fez aqui conosco, uma baita de uma combinação bacana. E lembrando, aqui na Vila Ótica, sempre que você compra a armação, o clip-on, depois você fala, olha, eu quero mais clip-ons, eu quero outras cores, completar a minha coleção. No nosso site, você encontra os clip-on avulso. Então, fica à vontade para conhecer o nosso site, vilaótica.com.br, que está aqui na descrição do vídeo, e também chamar no WhatsApp, para a gente poder montar o seu óculos, fazer o seu pedido exclusivo, e você tirar dúvida. O link do WhatsApp está aqui na descrição. É isso aí, vilaótica.com.br. É isso aí, vilaótica.com.br